Já vamos puxar um negocinho de... Não, criando de madeira. Ah, eu preciso de dinheiro. Tá, então a primeira coisa é dinheiro pra eu fazer madeira. Vamos lá. Pior que eu puxei uma olidinha meio chata, então eu já vou ter que posicionar por aqui, ó. Mas tudo bem, já segura ali. Vou jogar um negocinho de madeira aqui em cima. Lumber. Tem 11, beleza. E aí pra cada um que eu fizer, eu vou fazer uma cabaninha. Fechou. O próximo vai ser pedra. Podemos abrir aqui. Eu preciso de um negócio de pé, eu preciso de 30 madeiras. Vou botar o máximo de ouro, não preciso mais brigar, não. Só limpar tudo. Limpar é dia 28, meu querido. Dia 28 desse mês. A gente começa a brincadeira no Age of Empires. Vai ser irado, hein, mano. Vai ser irado, vai ser irado. Temos ideias, temos ideias e projetinhos aí a caminho. Eu acho que vocês vão gostar. Fica a dica. Ah, vem madeira, cacete. Nossa, que demora pra dar madeira nessa bagaça. Beleza, a noite se aproxima, mas pra mim não compensa fazer nada essa noite, não. Compensa, na verdade, a parada avançar, beleza. E agora eu posso construir o bagulho de pedra aqui já, hein. Tum, e pra cada um desses que eu construo, uma cabaninha nova. Próxima construção, barraca militar. 450 dinheiro, 35 e 20, beleza. Vamos lá tentar ganhar 500 de dinheiro logo, porque pelo menos a minha parte com o dinheiro eu já vou fazer agora, eu vou antecipar. Tem um guardinha em cada posição ali, então eu vou limpar pra cá. Terminei um pouquinho a minha tropa. Ah, apesar que já vai dar o dinheiro já, eu nem precisava fazer nada, não. Na verdade, eu preciso mais fazer a gestão logo, eu mordo a cabulózinha, mano. Vai, caralho. Vai dar não, guys. Recua, porque eu não vou perder soldado com esses caras aqui, não. Vai, 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 recorre, 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 recorre. Quem deles vier, tá bom. Espero que eles estão vindo. Espero que o dinheiro lotassem. É importante, então, fazer mais um Dwelling. Pra não deixar o máximo de ouro ali no limite, entendeu? Beleza. Vou dar uma seguradinha aqui. Tô no máximo de ouro de novo, velho. Só não quero deixar o máximo de ouro ali, entendeu? Até fazer o... Que hora é que subir os barraques aqui? Será que eu vou dar o papo pra vocês? Caralho. Preciso muito fazer o negócio de guerra. O barracão de guerra é a principal agora. Ah, não tenho comida. Nossa, eu esqueci das cabanas de caça. Pode pá, não podia estar esquecendo a cabana de caça, assim. Como se não fosse nada, é importante. Deixa eu fazer... Não, eu posso fazer mais uma de madeira, porque eu tenho mais uma cidadezinha. Madeira, eu já puxei a segunda, e agora eu vou puxar a segunda de pedra. E aí eu vou fazer o... A barraca de guerra, mano. O que você quer? O que você quer? Tá, acho que depois que eu fizer o segundo de pedra... Acho que essa é a estratégia certa. Depois que eu fizer o segundo de pedra, aí eu posso começar a me preocupar com a barraca de guerra. Talvez seja isso a ideia. Abaixa a cana, abaixo. E aí vocês veem o reloginho, né? Pode pá. Agora o próximo, sem falta, é o barracão de guerra, mano. Falando nisso, eu já posso fazer o barracão de guerra. Não posso, porque falta dinheiro. Ah, cada hora eu falto uma coisa nessa bagaça. Recua tudo, agora o barracão de guerra, finalmente. Beleza, agora eu vou começar a fazer troops. Troops. Trope, trope, trope. 4, 11 de comida, beleza. Próximo passo vai ser... Bom, eu tenho duas de madeira e duas de pedra. Agora eu preciso pensar em upgrades. Na verdade, o próximo a fazer é avançar a minha cidade agora, né? Fazer boas tropas aqui de guerra. Vou espalhar umas tropas por aqui. Prontando só pra segurar. Segunda barra que aparece embaixo das tropas é o quê? XP, mano. É o que, se não me engano, é o que falta pra upar. Baldness Point, é isso mesmo. Pronto pra enfrentar a escuridão. Não esquece de deixar a cordeira. Não, eu vou deixar, eu vou deixar. Você vê que eu já tô fazendo bem amplificado já, porque agora a intenção é tipo... Eu tô fazendo cada coisa pra uma coisa. Pra cada barraca eu tô construindo um negocinho de não sei o quê e tudo mais, né? Dois soldadinhos, mais uma noite. A primeira noite não é das mais difíceis, né? Eu consigo, na hora que eu souber o cristal onde ele tá, eu me planejo mais ou menos pra receber ele. Deixa eu falar nisso. Onde é que eu tô falando sobre o cristal? Vamos ver mais ou menos como é que tá a região aqui. Aqui tem um rio gigante. Mano, o mapa ficou bom demais, velho. O mapa tá bom demais dessa vez. Se eu perder... Bom, se eu perder eu vou perder, né? Mas se eu perder, muito feio é porque eu sou bem burro mesmo. Bom dia, Gorda FBL. Tudo bem, meu querido? Tipo, esse ângulo aqui é o mais aberto. Todos os outros são uns corredorzinhos fechados, mano. Eu consigo muito afunilar os caras, tá ligado? Né, definitivamente esse aqui é o lugar mais perigoso que tem. Boa, a madeira tá no talo. O que que tá faltando agora? Tá, eu preciso construir então. Cabana de caça. Ah, não. Upgrade. Boa. Depois daqui eu vou fazer o woodworkshop e vou fazer storehouse. Mas agora o upgrade vai ser bom também. É bom, eu já tô quase descobrindo onde vai vir o cristal. Na verdade só você vem pra cá. Você vem pra cá porque aqui é o lugar... Beleza, upgrade dama. Eu preciso começar a fazer o centro de pesquisa, eu preciso de gente. Pra fazer gente eu preciso de comida. Então já vamos puxar aqui, ó. A cabaninha de comida que eu tô com poucas. E já vamos puxar mais uma casinha pra cá. Pra essa cabaninha de comida aqui. Beleza. E eu vou ter pessoas. É... Salve, patifinho. Tá. Mais um mês com o melhor. Preciso de mais uma cabaninha pra pessoas ainda. Vamos tentar... Deixa eu ver se eu não consigo fazer por quê. Population. Não consigo porque falta comida. Beleza. Vai terminar o bagulhinho ali. Eu vou dar uma ampliada agora. Agora a gente vai dar uma ampliada em população e comida. Pra eu ter tropas. E pra eu ter o bagulho de pesquisa. Certo? Esse é o plano. Agora a gente vai ter noção de onde a gente vai ser atacado, né? Então, na verdade, essa tem que ser a minha prioridade mesmo. População e comida. Então, pra cada cabaninha de caça que eu fizer, eu vou fazer uma residência. Residência. Para de ser tão residenciar. Aqui, 10. Beleza. E mais uma cabaninha de moradia. Porque comidas e pessoas andam juntas. Tá, mas eu tô com muito recurso. A gente precisa começar a fazer isso aqui render um pouco mais. Eu preciso de mais cabana de caça. Na verdade, eu precisava começar a pensar na fazenda. Então, agora eu já posso fazer o woodworkshop. Certo? Pra cá. E como eu fiz o woodworkshop... Nossa, caguei. Caguei. Caguei forte. Caralho, eu não me liguei nesse corredor aqui. Tudo bem. Eu conserto esse corredor também. Tudo bem. Calma que dá pra arrumar. Preciso de 6 arqueiros. Agora eu vou fazer 3 e irei meus recursos. Tá. Ai, ai. Jogo difícil. Tá desgrama, mano. A gestão de recursos nesse jogo é muito difícil, velho. É muito difícil. Gestão de recursos. Gestão de espaço, né? Foi uma dificuldade tremenda, mano. Mas tudo bem. Já vamos ficar aqui no grau. Cadê meu workshop? Tá, vai sair aqui. Tá, vai sair aqui. Eu vou conseguir já fazer os upgrades que eu quero. Me faltam pessoas. Me falta comida, mano. Então, vamos lá. Quero fazer a fazenda logo. E a gente vai trocar, né? Assim que eu pesquisar a fazenda, que é a primeira etapa, aí a gente vai substituir todas as cabanas de caça por fazendas. E rende muito mais. Aí, outra coisa que eu preciso fazer também é pesquisar a melhoria das cabanas. Custa 350. Posso já colocar na fila. Beleza. Isso aí já vai ser um caminho bem andado, mano. Preciso de mais arqueiros aqui. Pode colocar mais dois arqueirinhos aqui. Beleza. Esse canto agora a gente tá protegido. Esse jogo é só PVE? Tem co-op? Cara, sabe que eu não sei se tem co-op? A princípio ele é só PVE, mano. Eu não sei se tem co-op, não. Mano, tô no talo de pedra, caralha. Cadê? Não liberou ainda os upgrades? Vai liberar agora os upgrades pra eu ter que upgrade comigo também. Beleza, então. Então tiro o negócio, certo? E construo uma fazendinha. Certo? Esse é o upgrade que eu vou fazer. Tiro a cabana de caça. Construo. Fazendinha. Eu tinha mais cabana de caça? Deixa eu ver. Agora vai entrar o upgrade das casas. E aí eu preciso realmente começar a pensar em... Aqui é de comida também. Então venderei esse aqui. Minha comida tá negativa, mas vai compensar quando subir as fazendas. Será que tem um lugar melhor? 21 é o que tá dando aqui. Pior que não. Aqui é o melhorzinho mesmo. Agora vai entrar os upgrades das casas. Calma. Tem que terminar esse upgrade. E aí é fazer exército, mano. Eu acho que isso aqui... Esse aqui é o vilarejo que eu preciso... Que eu precisava estruturar. Beleza. Eita, upgrade da casa, caralho. Beleza. Agora eu posso fazer o upgrade das casinhas. Não posso porque eu não tenho madeira. Sério? É um bagulho de madeira. Nossos building estão sob ataque. Vamos encontrar o quarry. Não, meu irmão. Vai brigar aqui, caralho. O tempo tá passando. Talvez seja uma estratégia assim. Bom, na verdade eu preciso começar agora a pensar de fato em soldado. Vamos ver. Vai sobrar comida. O que eu preciso pra treinar soldados? Preciso de madeira. Eu preciso de pedra. Puta, pedra? O arqueiro é pedra? Caralho. Então eu posso estourar de fazer arqueiro, mano. Espera esses upgrades terminais. Eu já vou começar a fazer arqueiro já. Tá. Beleza. Já apareceu o cristal. O cristal tá em cima, mano. Eu não faço ideia se eles vão vir por aqui, por aqui, por aqui. Eles podem vir por qualquer canto, mano. Então os upgrades começaram a entrar. Pode entupir de arqueiro. Eu vou começar a planejar as defesas agora. 865. Tá. Eu preciso, na verdade... Vou fazer um storehouse, ó. Mas tá me faltando residências. Tá me faltando pessoas mesmo. Porque eu gastei tudo agora fazendo tropas. A primeira noite é uma noite tranquila de sobreviver. O maior problema, na verdade, é que eu não tô conseguindo prever de onde eles vão vir, tá ligado? Tipo, definitivamente vai ser uma noite tranquila. Na verdade, eu vou começar de qualquer maneira a pensar nas minhas defesas, mano. O que eu vou fazer, então? Eu vou jogar... Muralha aqui. E eu posso sair desse lugar aqui, mano. Beleza. Eles podem vir por cima, então eu meio que já vou esperar que eles venham por aqui. Mas eles podem vir por esses três ângulos. O ângulo que eu não quero ser atacado de surpresa, e por isso que eu vou planejar uma defesinha, vai ser aqui, assim, ó. Deixa eu supervisionar essa construção. Muito longe aqui. Deixa eu fazer mais umas duas cabaninhas. Porque eu tô faltando espaço de população. E é bom que se eu fizer pra cá, acho que eu posso fazer os muros também. Puta, eles provocaram os bifos pra nada. Sem madeira, velho. Pô, que merda, hein, mano? Tô sem madeira, velho. Madeira não rendeu essa rodada. Quanto negócio de madeira eu tô? Tô com dois, mano. Dois negócios de madeira é pouco, chat. Madeira vai embora, mano. Que merda, né? Bom, eu posso fazer arqueiros, porque pedra eu tenho. Então vamos tupir de arqueiro nessa bagaça aqui. Que merda. Penhasco que funciona bem ou... Não, penhasco que funciona. Funciona sim. Meu puto, só que essa parada do... Da madeira, mano. Não é possível que eu errei tanto assim com madeira, velho. Vou jogar os arqueiros pra cá e espere... Ai, caralho. Tá, vai quebrar o... Mano, aqui vai ser mais tranquilão. A gente vai fazer um funil pros bichos e vamos tancar esse... Senta, bichinho. Não vai ter segredo, não. Eu tenho tropa. Não vai ter segredo, não vai ter segredo, não vai ter segredo. Sim? Archer, ready? Nós estamos em defesa. Faz caminho. Cadê, caralha? Vai, gente, todo mundo na treta, porra Ó, o foda é que os bichos são meio burros, mano Os bonecos são meio burros, principalmente o herói, velho Nossa, cê é louco Será que vai me dar problema, mano Olha, velho, os caras ficando pra trás, mano O que cê tá fazendo, meu irmão? Não é pra recuar, não Vai ter feito torre, mano Mais dano quando tiverem com menos vida 15% de ganhar duas unidades toda vez que treinar Resources Recursos são dobrados, boa Eu quero recurso dobrado Não, recurso dobrado não Vamos fazer tropas mais rápido Beleza, mano, seguramos Seguramos, mas seguramos mal, hein, mano Nada, senhora, mas tudo bem Agora, vamos fazer